Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui da Presto Música, eu sou o Victor Dantas e hoje eu vou falar sobre a vida e obra de um dos compostores mais importantes para a banda filarmônica no Brasil, o compositor seridoense da região do Seridó do Rio Grande do Norte, Felinto Lúcio Dantas. Vamos ao vídeo. Felinto Lúcio Dantas nasceu em Carnaúba de Baixa, atualmente no território de Carnaúba dos Dantas, em 23 de março de 1898, filho de Manuel Lúcio de Macedo e Jesuína Emília de Jesus. Antes do nascimento e Felinto, o casal tinham seis filhos, após vieram ainda outros quatro. Nas áreas próximas ao rio, ele aprendeu com seu primo o ABC seguido pagando, por cada letra aprendida ou seja ensinada, três pais de terras na abertura dos valados. Aqui nesta areia eu aprendi o ABC, o ABC seguido, à custa de três pá de areia por uma letra, isto é, eu cheguei e tinha um primo meu abrindo uma tala errada. Eu insisti para ele, comecei a insistir para ele ensinar o ABC. Não, eu deixava sujito para ensinar o ABC a ninguém. Não, vamos que imagina Guimarães. Eu vou tirar a areia e fizemos um negócio. Três pá de areia, Uma letra, outras três pá, outra letra Assim até o fim Não sei quantas vezes passamos Sei que quando saí para casa sabia dizer o ABC O A até o TIR Naquele tempo o ABC tinha o TIR também Tinha o PICILONE Não era Y não, era PICILONE Essa iniciação foi ampliada por mais dois anos Regular na escola particular de Antônio Azevedo Filho Felinte limitou-se a aprender a ler e a escrever O aprendizado da música Veio logo após o aprendizado das letras Em entrevista à TVU Ele comenta Eu comecei como todo mundo Primeiras leções preliminares Depois passei para sorfeio De sorfeio para instrumento De instrumento passei para composição Compor essa coisa Depois comecei a dirigir banda de músico E a consequente regência E foi só isso Mas nunca fiz nada que prestasse Dentro dessa coisa toda na música Em 1915, quando assisti os primeiros ensaios Da banda de Acari Executando a Valsor Real Cinema De composição do seu primo Tonha Cadantas Decidiu a partir desse momento Se tornar músico Nascia assim O compositor inspirador De tantos outros compositores Da região de Ceridó Do Rio Grande do Norte Felinte passou então A ter aulas Com Pedro Arbois Seu mestre de música As aulas de sorfeio As aulas de sorfeio e leitura Eram custeadas com o dinheiro Que recebia do serviço de plantio E da ordenha Logo surgiu então o desejo De assim como seu primo Imprimindo no papel O som e o silêncio Que o mesmo vinha em sua mente Foi então que tal inspiração surgiu Após a leitura do livro Culpa e Perdão Em 1917 Ele escreveu O seu primeiro dobrado Estreia Dois anos mais tarde Ele escreveu A valsa Culpa e Perdão Expressando assim A sua admiração Ao livro que ele tinha lido Felinte Lúcio Dantas Casou-se a primeira vez Com Antônia Jacinta de Medeiros Em 28 de outubro de 1918 Um ano após ele começar a compor Desse casamento Nasceram 14 filhos Em 1920 Felinte assumia a maestria Da Banda de Acari Que oficialmente estreou Em 5 de agosto de 1927 Na abertura da festa De Nossa Senhora da Guia A droeira da cidade Em 11 de outubro de 1935 Sua esposa morre Ao perder seu 14º filho Deixando Felinte Lúcio viúvo Em 27 de dezembro do mesmo ano Felinte se casa novamente Com Deuzira Medeiros Dantas Dessa união Nasceram mais 16 filhos Ao todo dos 30 filhos 14 sobreviveram Todos foram educados na fé E no comportamento cristão Eu casei duas vezes Primeira vez Fui com uma moça de Acari Muito boa Uma família Quando foi em 35 Ela morreu Casei com essa outra Em idade 2 Nasceram 30 filhos Mas eu achei pouco ainda Queria mais Agora desses 30 Só tem 14 Felinte desempenhou Um importante papel musical E também administrativo Durante todo o tempo Que passou na cidade De Acari R.N De 1944 a 1968 Ele exerceu o cargo De secretário Da prefeitura de Acari Nesse período Ele teve a oportunidade De substituir O prefeito Sévolo Pereira No período De 5 de janeiro De 1947 A 21 de janeiro De 1948 Tornou-se o prefeito Daquela cidade Após um período De inatividade A banda da Acari É reconstituída Em 1949 Continuando Sobre a regência Então de Felinte Lúcio Dantas Nesse período Felinte permanecia Em Acari Por dois ou três dias Dividindo a república Com o jovem Amigo Patrício Torres Pela profunda consideração Que tinha por seu amigo Felinte criou o dobrado Professor Patrício Torres De número 73 A valsa Rosa Araújo Dedicada a expulsa Do seu amigo E a valsa Vitorinha Dedicada a filha do casal É um costume Dos compositores Homenagear amigos E pessoas importantes Dando-lhe o nome De uma composição Geralmente O dobrado Recebe o nome Masculino Como por exemplo O dobrado Mestre Victor Dantas Que eu tive a honra De receber De autoria do maestro Neto E o estilo valsa Recebe o nome feminino Ao se aposentar Felinto Retomou a carnaúva dos Dantas Assumindo a postura De sertanejo Compositor E trabalhador De vazante Do rio O que marcou A sua imagem Até o fim Da sua vida Habitualmente Ele acordava As quatro horas da manhã Tomava café Se dirigia ao roçado Envergando em seus Um metro e oitenta De altura Três quilômetros Separavam De sua residência Até o seu roçado Lá para o sítio São três mil e trezentos e sessenta metros Digo isso porque mediam Eu não mediam Essa estrada Muitas vezes A passo Contando os passos Eu unia por um lado E o outro Depois tirava a média Mas não dava a sério Mas se sabe Que fizeram esse serviço Esse cachamento Destaquearam Toda aquela estrada Aí eu encontrei As estacas Dizam três mil e trezentos e sessenta metros Lá onde eu trabalho De volta Perto das dez horas da manhã Felinte se preparava para o almoço Servido às onze horas Às vezes Felinte retornava mais cedo Do roçado para compor O período da tarde Era quase sempre reservado A produção musical Uma mesa janela Que dava para a calçada Era seu espaço de trabalho O primeiro disco Gravado de Felinte Lúcio Foi em mil novecentos e sessenta e oito Em decorrência do aniversário Da cidade de Caicó No Rio Grande do Norte A pedido do prefeito da cidade Ele compôs a valsa Centenária de Caicó Gravada pela prefeitura Juntamente com o hino centenário De Caicó Em mil novecentos e setenta e um Os primeiros sinais De comprometimento De sua saúde Já se manifestavam Felinte viajou até Recife Para o tratamento de um câncer Que viria a ser a causa Da sua morte Ele foi atendido Em nove de junho De setenta e um No hospital Getúlio Vargas Hospital do câncer No ano de mil novecentos e setenta e cinco O fato mudaria totalmente O curso da história De Felinte Lúcio Uma comitiva do Mobral Chegou em Carnauba dos Dantas Com a missão De localizar e contactuar Com um músico Conhecido na região Mais desconhecido Do resto do Brasil inteiro Felinte Lúcio Dantas Afrenta a comitiva A diretora regional do Mobral Maria de Lourdes Guerra Vale A política do Mobral naquela época Era de preservação cultural E registro de fatos e obras relevantes Dentro do cenário social das cidades Que o Mobral atuava Esse contato entre Felinte e o Mobral Contribuiu diretamente para a preservação Do acervo musical de Felinte Tendo em vista que boa parte das suas obras Se perderam com o tempo Ao contrário das obras então Que foram publicadas pelo Mobral Que até hoje podem ser encontradas E tocadas no Brasil e no mundo Em 1976 Felinte assinou o contrato De edição e registro de gravação Com o Mobral Que inclui os dobrados Número 1, 54, 55, 56 O Mobral em homenagem ao Mobral E 60 As valsas Vitorinha Vanusa Carvalho Cecília Maria Dantas Lúcia Dantas Nilda Dantas Maria de Fátima Dantas Terezinha Dantas Adélia Upe Perdão A valsa centenária de Caicó O Hino da Cidade de Carnambu dos Dantas A Misa Número 1 A Mazuca Maria Célia E a Canção Normalista Além das Novenas 1 a 11 O objetivo da visita Era conseguir não só A autorização de Felinte Para a publicação e gravação De suas obras Mas também para convencê-lo A viajar para o Rio de Janeiro E outras cidades relevantes Foi um trabalho difícil Porém a diretora da comitiva Do Mobral conseguiu convencer Felinte Essa viagem ocorreu em 20 de julho De 1977 No mesmo ano Mobral publicou parte das partituras De Natal Juntamente com Dona Delzira Sua esposa E membros da comitiva do Mobral Felinte seguiu para Salvador Depois para Ouro Preto Depois em Belo Horizonte E finalmente chegou ao Rio de Janeiro Já no Rio de Janeiro Felinte passeou pelos principais pontos da cidade Apreciou um show Onde conheceu Jackson do Pandeiro Dores Monteiro E Alcione Também ocorreu uma missa Em Associação de Graças A Família de Felinte Onde foi cantado Quiria da Missa Número 1 do compositor Após a missa Foi servido um almoço Que compareceram ilustres presenças Como por exemplo Aminda Villa-Lobos A viúva do compositor Villa-Lobos Nessa viagem Felinte ainda conheceu Francis Mignone Alguns detalhes da viagem Foram exibidos no telejornal Hoje da Rede Globo E no dia 8 de março do mesmo ano O Fantástico Da mesma emissora Exibiu uma matéria Sobre o Carnaubo dos Dantas E sobre o compositor Felinte Luz Tantas As publicações das partituras De Felinte Geraram repercussão Em uma certa dimensão Felinte participou De todo o processo De preparação Das gravações Sem poder interferir Nos arranjos E na execução Conforme condições Impróprias Por ele mesmo Em decisão Antes de viajar Em Natal O lançamento No algo duplo do Maubral Aconteceu em 7 de agosto De 1977 No Palácio Pontegi Em uma cerimônia solene Patrocinada pelo governador Tassiso Maia E também compareceu Nesse lançamento Inúmeros admiradores E amigos de Felinte Luz Após esses acontecimentos Felinte se tornou Então uma figura Merecida de consideração E passou então A receber telegramas E cartas de figuras Importantes do estado Em 1978 Felinte recebeu A visita da princesa Isabel de Bragança Bisneta da Redentora No dia 10 de abril De 1979 O programa do Ministério Da Educação Transmitiu Do Rio de Janeiro A valsa Tereza Maia Dedicada a esposa Do então governador Tassiso Maia Em 6 de julho Do mesmo ano Felinte recebeu Do Vaticano Uma benção papal Enviada pelo Papa João Paulo II Através de seu secretariado Esta era a segunda vez Que Felinte recebia Uma benção Em 1965 O Papa Paulo VI Enviou também Uma benção ao monstro A saúde do compositor Já não andava bem E em 20 de julho De 1982 Felinte passou Por uma cirurgia De próstata No Hospital Valfredo Bugel Em Natal No ano seguinte Em 1983 Ele compareceu Ao mesmo hospital Para fazer a revisão Dessa cirurgia No mesmo ano A Universidade Federal Do Rio Grande do Norte Através de seu projeto Memórias Com colaboração E com colaboração Em 12 de setembro No seu leito de morte Felinte recebeu Diversas visitas E figuras importantes Da política Do Rio Grande do Norte Em 5 de dezembro De 1987 Cria-se A Associação Cultural Mais Felinte Lucidantas E a banda Mais Felinte Lucidantas Na cidade de Acari Em homenagem É o compositor Essa instituição Na minha opinião É a que mais preserva O legado Do compositor seridoense Também foi nessa associação Em banda Que pude me tornar Músico Fazer minha iniciação musical E tocar até meados de 2015 Agora vamos falar Um pouco da obra Do compositor Felinte Lucidantas Compôs diversos estilos Composicionais A maioria para a formação De bandas Dúvida Que era a principal área Que ele atuava Dentro dos estilos escritos Eu posso citar Então Dobrado Falsas Machas Hinos Mazucas E obras sacras Em números Felinte compôs 83 dobradas Sendo que 32 ainda podemos Encontrar completas E 6 possui Alguns fragmentos De partes E 45 foram perdidas Ao longo do tempo 42 valsas Que ainda podem ser Encontradas Completas até hoje E não há resiste De perco Então dessa obra Nesse estilo Dentro das valsas Cita aqui A valsa Deuzira Medeiros Dantas Em homenagem A sua segunda esposa E que foi A última obra Escrita pelo compositor Como o mesmo Promete Que seria assim Em uma entrevista Sacras 13 novenas 4 missas 2 ladainhas 13 avemarias 2 tedum E incursos Um total Dessas 10 obras Não foram encontradas As partituras Felinto Lúcio Ainda escreveu 13 arranjos De obras De outros compositores Felinto Lúcio Dantas Um homem simples Um homem simples Sertanejo Compostor Foi um dos mais Importantes compositores Da região De Seridão Do Rio Grande do Norte Inspirou E inspira Até hoje Jovens músicos E compositores Foi a partir Dos seus feitos Que outros músicos Da região Resolveram colocar No papel O sonho E o silêncio Que soa Então em suas mentes Posso me colocar Então como Um desses músicos E compositores Inspirado E incentivado Por Felinto Mesmo não tendo Conhecido ele pessoalmente Tenho ele Como um das minhas Referências composicionais E se você acha Que esse vídeo Contribuiu De alguma forma Para sua formação E seu conhecimento Não se esquece De compartilhar E contribuir Com outras pessoas Para a formação delas Também marque um like E inscreva-se no canal Se ainda não é inscrito Grande abraço Tchau tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau